E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play De Yoshi's Crafted World É, olha lá, tá até dormindo Yoshi Tanto tempo que eu demoro pra trazer os vídeos que eu até dormo Vamos seguir então galera, aqui na terra da correria Vamos para mais umas fases aqui Eu vou mudar de Yoshi Que eu vou escolher outro Vamos lá Yoshi amarelo, sua vez Beleza, então bora para a trilha de fita do Pushi Temos quantas? Dez margaridas Yeah, vambora Bora Beleza Acho que eu acho mais rápido assim, mano Acho que vou parar de usar aqueles trajes, galera Na moral Nossa, é bem mais rápido, meu amigo Vamos lá Opa Temos aqui Coraciones Então Pushi É aquele cachorrinho Que a gente sobe em cima dele Nossa, taquei os ovos todos E ele dá uma carona pro Yoshi, né Desde Yoshi e Island 2 A gente tinha ele Sai, vai Acho que eu já peguei uma moeda vermelha E nem falei pra vocês, né Deixa eu dar uma olhada É, peguei mesmo Esses passarinhos aqui, mano Opa Segunda moedita vermelhita Vamos subir aqui Primeira margarida Tivemos um nocaute ali Num passarinho estranhoso Deixa eu descer, irmão Obrigado Aí, mais três Temos cinco Moedas vermelhas Mano, muito melhor jogar com Yoshi assim, velho Sem traje Não sei se é impressão minha Mas não deve ser, mano Faz todo sentido, né Ele tá com o traje Vai ser um pouco mais lento Nossa, acertei com o vídeo Ixi Ixi Mito E aí, ó A gente tá se escondendo Oh, Shagai Tá se escondendo de quem, cara? Bom, esses acertos aí A gente vai pegar nos Trabalhos manuais, né Então não vou ficar acertando, não Só quando a gente for fazer as missões Vamos focar nas coletáveis Shaker pointer Um presente ali Maravilha Beleza Ah, já recuperei Ih, vambora Opa, mais três Olha lá Formou um caracol Moeda, 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 moeda Nossa, muitas moedas 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 Senhor Ah, acabou o ovo Não, tem que Ah, zoou comigo Que eu vou ter que voltar nessa fase Por causa disso, velho Eu já peguei o checkpoint Eu peguei o checkpoint Vou me matar Mano, esse jogo é tão demais Que você não consegue nem se matar Nem cair no buraco consigo Bom, vamos seguir, velho A gente passa só E pega Aquela margarida Eu acho que era uma margarida Que ia me dar lá Opa Vamos ver agora Se era Era mesmo Então essa seria a terceira margarida Meu Deus Boa Vambora Ah, tá Não vai fazer diferença nenhuma Oxi Obrigado Aê, ele aí Vambora Aê, ó Enfrenta o meu cachorro agora Enfrenta o meu cachorro Consegue Consegue Volte Volte Volte, querido Volte Vem aqui Que tem uma margarida Aqui Obrigado Opa Quase que passou a batida Te vi, Shy Guy Ah lá Querido Vem pra cá Vambora Eu vi Eu vi Uma margarida Subiu Aê, corta a margarida Vem aqui Ah, esse cachorro Checkpoint Hum Aí, a outra daquelas Aqueles bagulhos com o tempo Opa Vambora Vambora Vai Vai, vai, vai É isso É isso É isso Meu Deus Mais cego Que Ah é Agora foi bom Vambora Aê, cachorro esperto Dá licença Ah, é um Isso me atrapalhou Opa Aí Dezesseis Cara Acho que vai faltar Só A margarida Mesmo O que eu tenho que fazer aqui Ah Aê, completamos Tem uma margarida Aqui Ah Pega, pega, pega Pega, pega, pega É, faltou só aquela Vamos chegar aqui Não tem? Ah Meu amigo Vamos Vamos É É É, faltou Tudo bem Aí Pegamos Trezentas Uma margarida Vidinha Margarida E as vinte Moedas É Nós Vamos ter que voltar Então O que foi? Oxi Não Nem fudendo O que você vai fazer? Vai encontrá-los Volte para o mapa Ah Mano Vou encontrar Né Ai Meu Deus Tem tempo Nossa É ao contrário Da fase Eu tô voltando Meu Deus Cara Que da hora Aí Vem Vem Um eu consegui Um eu consegui Ai Que da hora Lado inverso Mais uma coisa Para a gente fazer Então É como se fosse Outra fase Mesmo O que que é? Ah tá Se acertar o ovo Beleza Vamos meu filho Vem aqui Ah Eu toquei o cachorro Para pegar o cachorro Essa foi boa Bom que você escutou Latido Você sabe Veritando Cadê o outro Cadê o outro? Ah não Se bem que não vai contar A vida Se bem que não vai contar a vida Vai ter check point aqui Aqui Vambora Caraca Caraca Nossa Que fase gigante Mano Parece que Do lado certo Não era tão grande Assim Cadê esse cachorro? Mano Cadê ele Vem Ah mano Não é nem ferrado Meu Deus Ferrou Foi Vamos dizer que ele está aqui em cima Vamos dizer que ele está aqui em cima Cara Cadê o cachorro? Ah Latido Cadê? Ah Mano Não é possível Que você Não é possível Que ele estava ali Brincadeira Brincando com o Shy Guy Ai meu Deus Nossa Deve ter estourado o limite Do tempo inteiro Se for por tempo Vou ter que voltar Na porra dessa fase Meu Deus Ai ajuda Não é possível Vamos Vamos Achei os três Cães Cães Vou ganhar Margarida Cães Ai Era cinco minutos Nossa Foi em cima Muito bom Yeah Encontrando Filhotes Push Agora você pode procurar Filhotes de push Por fases que já passou Meu Deus Ah não Quer ver Sabia que ia ser uma coisa Para a gente fazer É Olha lá Acrescentou mais ali Lado oposto Ah é legal isso A gente vai para o lado Espelhado da fase Procurando os cachorros Três minutos aqui Quanto aqui Três e trinta Ah o cara aqui Já quer falar para mim Já Eu não vou fazer agora Espere Agora eu vou comprar um traje Terra da correria Vai Essa aí Essa aí é o pior traje Impossível Caixa de madeira Tá Eu falei que eu não ia colocar Mas Vou fazer um diferencial Né mano Caixa de madeira Para você Então vamos para a próxima fase Vai Vai Yoshi Acho que é a impressão Minha mano Tá Mesma Mesma velocidade Vamos ver o que é isso Vai Vai Yoshi Quebra e esmague Com o Vai Vai Yoshi Use o analógico Para socar Para cima Ou para baixo Segure o Y E depois solte Para executar Um soco poderoso Ah mas o que é isso Meu Deus O Megazord Eita Vambora Meu Deus Tem coletável Aqui também Eu nem vi Tem Margarida Bate ali Vambora Tome ele Tome ele Nossa Que satisfatório Mano Que delícia Destruir É satisfatório Para o ser humano Né O ser humano gosta De destruir Igual quando você vê Uns vídeos Daquela explosão De prédio Os caras Faz demolição De prédio É uma delícia De ver O prédio caindo Claro que Sem acidente Né rapaz Da hora Ver a demolição Ah vocês entenderam Opa Opa E aí Garotada Vamos escapar não Filhote Me dá um presente O presente O presente é meu Estoura a porta Eita Vambora Vambora Meu Deus Isso aí Isso aí é bom Peguei Não sei como Sai Eu não sei Mas eu acho que eu estou indo bem Estou sentindo feelings Feelings Eu quero essas moedinhas Eu quero as moedinhas Me dá a moedinha Ah que faz gostosa O Megazord Dança Show de bola O máximo ali Eu nem vi se eu peguei as moedas Beleza Beleza Nossa De primeira Vambora Aí sim Top Top Vai dizer que aqui também tem os Pra pegar os push Tem lá do inverso Tem Depois a gente volta fazendo os push De todas as fases Né mano Agora Deixa eu trocar de hoje De novo Deixar esse O amarelo Com caixa de De madeira E pegar o próximo Pode ser assim Não Roshito E vamos comprar um traje Pra ele Ele vai iniciar o próximo vídeo Já com Um belo traje Vamos lá Grama Grama Vai de grama Eu acho Deixa eu ver o que ele vai falar Diga Você poderia me ajudar A encontrar alguns Suvenires Aqui na terra Da correria Vamos ver aqui Eu adoraria uma coroa Por favor Pode Você pode imaginar Um príncipe dos sapos Usando um Se você vir um Jogue um ovo Naquele Otário Otário Eu até sei onde tá isso Mas eu não vou ver Depois a gente faz Ó Outro mundo já Ah Eu estou acabado Se eu tivesse umas Dez flores sorridentes Olha Olha Pra você eu tenho Pra sua alegria Eu tenho flores sorridentes Obrigado Isso realmente coloca um passo A mais Na minha tarefa Então vai rapaz Abre esse mundo pra nós O vulcão O vulcão Será que é esse Bem-vindo ao pico Grande papel Caverna do carrinho Da mina Fale mais Esta é uma área De mineração Você já ouviu Falar em imãs Antes Certo Eles atraem As coisas de metal Aba Achei que Né Então beleza galera No próximo vídeo A gente começa Aqui no pico Grande papel Com o Yoshi Grama Beleza Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito No canal Se inscreve aí Deixa o seu like Se eu gostei Que isso ajuda muito Na divulgação Deixe também O seu comentário Embaixo Que é muito importante E é isso galera Tamo junto Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E Tchau Tchau